Todos estes pequenos orifícios são solo de marginatos, ligarões e estamos num local incrível, no meio dos Açores, no meio do Atlântico, na Ilha Terceira, onde a espécie é pouco conhecida, encontramos aqui uma nova população. No âmbito da expedição do Grupo Estudos Oceánicos ao Arquitélago dos Açores neste verão de 2023. O primeiro espanto começa a haver duas cascas de ligueirão, e pronto, duas cascas de ligueirão, mas que eu saiba não há ligueirão aqui nos Açores, e foi através disso. Depois comecei a ver os buracos, depois começámos a ver de facto que a população era bastante grande, pelo menos por esta amostra que a gente acaba de fazer. Despertou-nos, como é óbvio, o interesse, não é? Porque é uma espécie que à partida é desconhecida para esta zona, ou que pelo menos não está descrita em abundância para aqui. E pronto, e depois acabámos por desenvolver aqui, em parceria com a Naturalist, uma primeira amostragem. Os trabalhos ainda estão a decorrer, não é? Sim, temos feito uma tal amostragem preliminar com alguns transetos subaquáticos e contagens para estimativas de densidades e biomassas daqui da população. Sendo a comunidade semelhante e proveniente sobretudo do Mediterrâneo, é possível que ela se continue a dispersar por aqui e que venha a ocorrer em mais zonas e que já ocorrem em outras baías que não tenham sido reportada e que venha a ocorrer em maiores números para as densidades. Esta descoberta é interessante tanto do ponto de vista ecológico como do ponto de vista da gestão de recursos marinhos e concordamos aqui ser uma descoberta deliciosa também por si. Sim, sim, sim. Música Encontramos aqui uma nova população, com o Grupo Central Marília. Música Música